Muita paz. Eu sou o Jorge Resson. Começa agora o programa Espiritismo em Foco, na Rede Doutrina Web Rádio. Muita paz. Vamos analisar as funções do perispírito na Terra e no mundo espiritual. A codificação kardeciana esclarece, através do livro dos Espíritos, especificamente na questão 135a, que na estrutura essencial do homem, há um elemento sutil de natureza intermediária entre o Espírito e o corpo. Somos, portanto, formados de três componentes essenciais, a saber, o corpo, que é o corpo biológico, igual ao dos animais, e estimulado pelo mesmo princípio vital, a alma, isto é, o Espírito encarnado, que tem no corpo biológico a sua habitação, e o princípio intermediário, ou uma substância sutil, que serve de primeiro envoltório no Espírito e liga a alma ao corpo biológico. Ao corpo biológico, mais uma vez falando, quando Kardec batizou esse princípio intermediário como o perispírito. Aliás, esse princípio intermediário também teve outros nomes através de outros estudiosos, como no caso de Aristóteles, que chamava o perispírito de corpo sutil e etéreo. No budismo, mais de infraestrutura esotérica, denomina como Kamarupan. Lá na cabala hebraica, é chamado de Roush, e para Leibniz, seria o corpo que ele chamava de corpo fluídico. Para o grande doutor da igreja, o Origenes, seria a aura humana. Para Pitágoras, constitui a carne sutil da alma. Para Celso, chamava de corpo astral. E o grande convertido de Damasco, Paulo de Tarso, descreve-o como o corpo espiritual. Ou, em algum momento, como o corpo incorruptível. O princípio intermediário, ou seja, esse perispírito, que é o nome que Kardec encontrou, tem sido estudado por alguns especialistas e pesquisadores. Mas, exatamente por deficiências de instrumentos e equipamentos de laboratório, a ciência atual ainda está muito distante de conhecer e melhor entender a estrutura funcional do perispírito. Até mesmo alguns embriogenistas modernos já desconfiam da existência desse princípio e tentam, de alguma maneira, comprovar essa desafiadora forma matriz do mecanismo da própria geração orgânica. Para o espírita, o perispírito tem função, sobretudo, organogênica. assim, permite a formação do próprio organismo e funciona em harmonia com os códigos genétricos. Por esta razão, na sua ausência, por exemplo, ou seja, na ausência do perispírito, qualquer processo de fecundação seria apenas uma composição de um organismo sem forma, ou seja, uma composição orgânica morfa. O espírito, por exemplo, através do perispírito, vai influenciando o citoplasma. E o citoplasma é a sede das forças fisiopsicosomáticas. Juntamente com as funções endocrínicas, esse perispírito vai influenciando, porque está ligado ao sistema nervoso central e, segundo a espiritualidade, está radicado profundamente no sangue, sendo, portanto, o modelador definitivo das células físicas. Eis aí um exemplo prático. Se forem colocados, por exemplo, fragmentos de tecidos orgânicos de qualquer parte do corpo, ou epidérmio, ou do cérebro, enfim, mergulhado numa porção de soro em temperatura ideal, esse fragmento acusará uma intensa vida. Isso em laboratório se faz. Só que tem que, após algumas horas, os produtos da chamada excreta dessas células intoxicam o soro, impedindo com isso a ampliação da multiplicação celular. Porém, se esse for renovando, esse soro fisiológico, as células crescerão normalmente. Contudo, sem o comando mental, o que ocorre? A rigor, nada, na realidade, essas células em nada vão ficar parecidas com as suas co-irmães em funções orgânicas, porque tem exatamente o comando mental mantendo essa forma. nosso corpo, nosso corpo, de matéria rádio efeito, está intimamente regido por sete centros de força segundo André Lureus, que se conjugam nas ramificações dos chamados plexos, e que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder da mente, e vão estabelecendo-se para o nosso uso um veículo de célula elétrica, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso perispírito e, consequentemente, o habitar no além-túmulo que lhe pertence. A nossa realidade de mento espiritual, ou seja, mental e espiritual, gera um impulso criador que se projeta no perispírito e, depois, na estrutura do corpo biológico. Em outras palavras, quando o espírito quer, o perispírito vibra e o corpo biológico executa. Nessa linha de raciocínio, concluímos que o processo imunológico que neutraliza a invasão dos elementos patogênicos é resultante do trabalho permanente do bem, da prática da solidariedade, da prática da fraternidade, da prática do perdão, incondicional, aliás, atributos esses do espírito mortal do qual Jesus fez referência o tempo todo a dois mil anos. A somatização de problemas emocionais causados, muitas vezes, por insegurança, por medo, por mágoas alimentadas e realimentadas, por ódios, rancor, ciúmes manifestos, são, sem dúvida nenhuma, grande dificuldade para o espírito em processo de crescimento. e essas problemáticas vão gerando graves situações enfermiças no campo fisiológico. Por isso, os nossos pensamentos negativos geram rupturas físicas, ocasionando patologias complexas. E mais, uma coisa importante, é que os nossos pensamentos geram as nossas ações. E as nossas ações geram os pensamentos dos outros. Os pensamentos agem, então, a maneira dos raios-x, por exemplo, das radiações ultravioletas, mas em doses impróprias quando estão em desequilíbrio. Esses raios mentais vão criando um estado patológico que revelam doenças, tais como, por exemplo, especificamente uma tuberculose, uma AIDS, uma ranceníase, uma cardiopatia chagássica, uma endocardite bacteriana, dentre outras infinitas doenças. Se os médicos são, por exemplo, mal-sucedidos tratando da maior parte das doenças, das molestias, é porque eles tratam do corpo biológico sem tratarem da alma, porque a academia está preocupada no efeito e não na causa em si, a causa essencial. Ora, não se achando o todo num bom estado, é impossível que a parte desse todo passe bem. O todo é o espírito. Parte dele, a sombra do espírito é o corpo. No fenômeno de desdobramento, por exemplo, que nós conhecemos chamados desdobramentos mediúnicos, o perispírito se desprende parcialmente do corpo, tal como ocorre no sono, no transe hipnótico da mesma forma, como no desmaio, nos estados de coma, enfim, existem até chamadas experiências de quase morte, etc. Nesse processo de saída parcial do corpo físico, o perispírito pode atravessar paredes e outros, quaisquer tipo de obstáculos materiais. E muitas vezes, por esses fenômenos, apresentam alguns tipos de situações, como uma bilocação, uma bicorporidade, que foi estudada por Allan Kardec, uma exteriorização, conhecida como exteriorização do duplo, aspas, aparições, etc. Agora, é claro que esses processos ocorrem em determinados graus de evolução do ser. Num ser mais primitivo, quando a vida moral ainda está iniciando, está brotando, os reflexos da mente desse ser primitivo determinam uma densidade de substâncias perispirituais com partículas muito viscosas, ainda muito densas, muito pesadas nesses seres primitivos. O perispírito vai se refinando exatamente pela sublimação do estado mental, que somente a prática do bem e do amor possibilitam. Mais uma vez, nós fazemos reflexão sobre o perispírito. Ele, esse corpo perispiritual, movimenta bilhões de unidades celulares. Unidades celulares, essas saturadas de vida mental, porque quem mantém exatamente essas unidades é o elemento espiritual. A mente, nós que mantemos. E isso vai dar as características peculiares. Por exemplo, um suicida, um sexólatra e um alcoólatra, como exemplos, sofrem o tormento das suas condições e impregnações desequilibradas da própria mente. Quando nós desencarnamos, por exemplo, as linhas morfológicas do perispírito são aquelas impressões que nós levamos da Terra, não é uma modificação brusca para espíritos em evolução mediana como a nossa. Inclusive, na questão de gênero, se desencarna homem ou mulher, mantém exatamente essas impressões. Se formos idosos, por exemplo, nós podemos levar até muito tempo para a reconstrução de um novo estado mental e, consequentemente, um perispírito mais depurado, mais leve. Agora, é claro, se nós possuímos um alto grau de inteligência e de moralidade, óbvio, que nós vamos operar esses processos de transformações perispirituais após desencarnação em alguns poucos minutos, certas alterações, que um espírito de cultura mediana levaria alguns anos para conseguir. Isso é fato também. Nas dimensões espirituais, nós apresentaremos algumas transformações profundas, principalmente no centro gástrico. Por quê? Porque existe o processo de essencialização dos alimentos existentes no mundo espiritual, que não é igual ao mundo físico. Em verdade, lá nos alimentamos muito, aliás, no mundo físico e também no mundo espiritual, nos alimentamos muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar. Isso o André Luiz nos fala. Isso só do ponto de vista que nós nos alimentamos mais respirando no corpo físico do que comendo. De qualquer maneira, isso é importante considerarmos aqui porque é aí que nós vamos, digamos assim, adquirindo as calorias necessárias das massas do nosso corpo e a disposição desses potenciais dos variados departamentos do nosso ordenismo. Então, tanto nós nos alimentamos com sólidos como nos alimentamos muito, muito, isso só põe vista ainda como encarnado pela respiração. No mundo espiritual, evidentemente, o processo de alimentação será diferenciado. Então, o próprio aparelho digestivo não fará sentido ser mantido no mundo espiritual. O perispírito, em face da sua enorme porosidade, por exemplo, alimenta-se de produtos sutis ou, como o André Luiz diz, síntese químio-eletromagnéticas que são extraídas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que nos seres se sustentam entre si. Aí vai a questão dos raios vitalizantes e reconstituintes do amor. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas que são trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante do que um nutricionista humano possa compreender ou possa imaginar. de vez que, por ela, é que se origina o ideal de uma euforia orgânica e mental da personalidade. André Luiz ainda nos explica que o perispírito, com algumas provisões de substâncias específicas ou simplesmente sem essas substâncias, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer os seus potenciais energéticos, contam com esses processos de assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são próprios e peculiares e intrínsecos, não precedindo, obviamente, de um trabalho de exudação desses resíduos pela epiderme ou pelos remunctórios normais no mundo espiritual. Então há exatamente esse processo de exudação, ou seja, são expelidos exatamente o produto desse trabalho, seja lá pela epiderme, essudação, digamos assim, aspas, no suor, ou pelos remunctórios normais, pelos canais de excreta normal. Compreendendo-se, no entanto, que no mundo espiritual, exatamente pela harmonia dos níveis de vibrações nessas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos para essa alimentação, não existe, para o veículo psicosomático, nosso corpo perispiritual, determinados excessos e inconveniência dos sólidos e dos líquidos da excreta comum, do corpo físico. Lá, evidentemente, não tem. Diante do esforço, Enfatizamos a prática do bem, simples e enfatigado. E essa prática pode modificar a rota do nosso destino aqui no mundo espiritual. E vê-se que o pensamento correto, refletindo no pelo espírito, com ação edificante, vai interferindo nas funções celulares transcendentais, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso comportamento melhorado, o amparo, a luz, o apoio segundo a lei do amor. Então, saúde sempre será reflexo do bom comportamento. Esse comportamento melhorado faz com que atraiamos esse amparo luminoso, esse apoio segundo a lei do amor. Seja na terra, seja no mundo espiritual ou no além, é muito importante considerar que o bem constantemente praticado gera o bem permanente. Amparo aos que precisam, a quaisquer pessoas, cria amparo a nós mesmos. Motivo subidos de importância pelos quais os princípios propostos pelo Cristo há dois mil anos, são deterrados ou desterrando em cada um de nós, deve tirar de cada um de nós, expelir de cada um de nós, o orgulho e outras mazelas, e o evangelho está nos convidando a esse processo de comportamento, nos convida à fraternidade, ao perdão incondicional. Por fim, estabelecendo-nos o evangelho, essa paz perfeita, fortalecendo o poder da nossa mente sobre os nossos corpos físicos e espirituais, em um processo de autodefensiva contra todos os elementos destruidores da nossa harmonia, da nossa saúde, da nossa paz, da nossa felicidade de viver. O evangelho, evidentemente, é o grande remédio, o grande elixir para a conquista definitiva da harmonia integral do nosso ser. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. no mantém, tchau! No mantém! No mantém! Tchau! Sousa!